Eu sinto que é amor e todo mundo vai ser Eu te amo sexta-feira Bom dia, Nath, bom dia, Guga O Tapete Vermelho está grande Você está sem áudio, meu amigo? Você desligou seu microfone? Está funcionando aí, Matheus? Está tudo certo com o áudio dele? Está ok, está ok, né, seu Wesley? Agora voltou Voltamos Bom dia, Nath, bom dia, Guga Bom dia, pessoal de casa Agora sim O Tapete Vermelho já é grande, Nath É grande Está polêmico o nosso momento aqui Está igual a família Então desfila Hoje está polêmico Então desfila nesse tapete aí Ah, eu sabia Levanta Matheus, uma música bem, bem, como é que eu posso dizer? Bem cara de desfile? Bem cara de desfile, assim Eu vim naquele tênis que eu combinei, viu? Olha aí, atenção Ai, gente, hoje nem estou com vergonha de desfilar, não Colocou a Madonna aí para ele Hoje o negócio, que Madonna, que, Nath? Para você desfilar, né? Já desfilei, já foi Não, a sua pautinha foi muito sem graça Não gostei muito Foi um mini desfile Nath, bate isso No final Aê! Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, desfila Matheus, você me paga, Matheus O que ele quer desfilar é nos assuntos quentes Entendeu? Se não vai acabar o tempo, a gente vai falar com o que a gente tem que falar aqui hoje, Nath Tá bom Já que a gente está falando de música, né? De DJ, de Madonna DJ! Vamos começar com essa polêmica que tomou as redes sociais essa semana Desde segunda-feira aqui nas redes sociais E o melhor, em alguns jornais Começou pelos jornais Jornais por jornal, primeira página lá O Rafael Miranda postou uma matéria exclusiva, gente Falando sobre a carreira do DJ Lelis Que, eu não sei se vocês sabem Ele é filho de quem está na tela agora Cláudia Lelis e Marcelo Lelis Marcelo Lelis que é o nosso secretário E Cláudia Lelis, nosso deputado estadual Gente, o jornal primeira página levantou Umas incógnitas, né? Algumas coisas, um questionamento De que DJ Lelis está faturando muito Mas com contratos ligados a prefeituras, a estado E os contratos deles são segundo jornal, gente É bom destacar isso Segundo jornal É, é bom frisar isso E segundo jornal É um pouco questionável os valores do contrato deles E são muitos contratos com prefeitura Gente, o contrato é Normalmente no valor de 22 mil reais Um show DJ Lelis A gente, ou melhor O jornal primeira página apurou E normalmente o DJ ganha de 400 a 2 mil reais Em apresentação, né? Só que assim O DJ Lelis já tem uma carreira despontada nacionalmente Segundo a família dele já tem uma carreira despontada nacionalmente Por isso o valor do cachê dele seria um pouco acima da média O jornal foi mais a fundo ainda, gente E descobriu que esse faturamento DJ no ano de 2023 Pode ter passado de 500 mil reais E ter chegado a 1 milhão e 300 reais 1 milhão e 300 mil reais Durante o ano Durante o ano Isso A carreira dele é bem atual Ele é jovem Faz agora Se eu não me engano nos próximos meses Ele faz 18 anos Começou a carreira com 16 anos E já conseguiu despontar O jornal atribui essa subida meteórica na carreira do DJ Aos contratos que algumas vezes Poderia ser vinculado à figura da mãe dele Que é a deputada, né? Segundo o jornal A deputada destinou algumas emendas para contratos Em que o DJ faria apresentações em algumas prefeituras A mãe do DJ, a deputada Cláudia Lelis também Esclareceu que ela não tem nenhuma emenda ligada diretamente Aos contratos do filho dela, o DJ Lelis Que essas emendas ela manda para as prefeituras Que são destinadas a eventos culturais, né? E as prefeituras contratam diretamente Com as suas atrações Que muitas vezes acontece Da prefeitura contratar o DJ Mas que não diretamente a emenda dela É para o filho dela Para a contratação desse show, Guga E esse jornal fez uma apuração assim Minuciosa de valores Minuciosa Se eu não me engano Ele já fez 4 atualizações dessa matéria Então durante a semana Desde segunda-feira Que ele vem vinculando essa matéria E vem atualizando todos os dias Com apurações novas Mais quesitos que eles apuram nos portais das transparências E também Não sei se vocês sabem Mas as prefeituras de interior As menorzinhas São difíceis de você encontrar Como que eu posso falar? Apurações dela nos portais de transparência, né pessoal? E ele está indo Prefeitura, prefeitura apurando isso E todo dia o Rafael Marinho Que é o Rafael Miranda Que é do Primeira Página Tem atualizado essa questão Das contratações do DJ Lelis E dessa despontada na carreira dele durante um ano Chefe Sim, Nath Mas será que não pode estar rolando aquela questão De ele coloca o preço dele As pessoas Como ele é daqui Pode ser que as pessoas gostem dele E ficam ali pedindo Porque tem a questão também Na população falar assim Prefeito, traz fulano Isso acontece muito Isso acontece muito É comum aqui Será que não pode estar havendo assim Algo pra talvez até Mostrar uma outra imagem dele Que eu particularmente assim Eu fui olhar lá assim As pessoas gostam dele Ele é bastante seguido Acompanhado nas redes sociais Ele movimenta bem Eu fui lá olhar a questão de valores Quando você divide esse número Fica ali em torno de 20 a 30 mil Um cachê por show E sem falar, Nath Que ele tem 14 pessoas Trabalhando diretamente com ele A equipe dele é uma equipe de 14 pessoas E essas pessoas trabalham realmente diretamente Ou seja, tem salário todo mês Pra essas pessoas Tem um custo Quando você constrói uma equipe profissional Ela tem um custo pra você Ele tem que arcar com aquele custo mensalmente Daquelas pessoas que trabalham com ele Tem também Como ele é DJ Ele paga bailarinas Eu vi que agora no show dele tem bailarinas Ah, tem bailarina também Isso, tem duas bailarinas no show dele Tem efeitos especiais Gente, o show é realmente um show Você fala Ah, DJ Só vai estar tocando ali Não, é um show realmente Ele tem gravado com artistas Nacionalmente também Que desponta nacionalmente no nosso país Ele tem realmente uma carreira já nacional construída Então eu acho que isso explica O valor do cachê dele, né Que aproximadamente essa meta que você falou 20, 30 mil reais Isso explica o valor do cachê Que realmente a galera jovem gosta do DJ Lelis Que é uma... Aqui no Tocantins a gente não tem muitos DJs Que são despontados realmente nacionalmente Quando alguém desponta e é daqui O pessoal quer ver, quer ouvir E eu acho que realmente seja mais ou menos por aí O que está acontecendo com o DJ Lelis, né E aí ele teve a sorte Ou não sei se falta de sorte Nascer na família Que realmente é privilegiada, né Uma família de políticos, né Então... Porque tudo hoje O pessoal já levanta suspeito Já fica ali, né E não, eu vejo ele um rapaz Assim com uma carreira totalmente promissora E é daqui É a gente da gente, né Realmente ele tem talento Destaque aí nacionalmente Então é importante também Olhar esses detalhes, né Se procede tudo corretamente Mas ao mesmo tempo, né Valorizar essa carreira dele Que está cada vez mais em exceção, né E outra coisa E temos que incentivar as platas de casa, sim, Luga Ele tem que estar preparado para ouvir críticas Já que ele é filho de políticos Realmente Ele tem que estar preparado para isso Eu acho que talvez ele já esteja sempre preparado para isso Porque quem nasce, quem cresce nesse meio político Sabe que não é fácil Você tem que aguentar, que ouvir Que se explicar Mesmo não precisando Você tem que realmente se explicar E tanto que a família dele A Cláudia Lelis, a deputada Divulgou nota Falando desses detalhes, né Da empresa que o filho tem Dessas pessoas que realmente trabalham na empresa Que são 14 pessoas 14 famílias ligadas à empresa, né A Cláudia teve esse senso de explicar tudo isso também, né Mas uma coisa é certa Se tiver alguma coisa errada Mais cedo ou mais tarde A verdade tem a conta Já vai aparecer Não tem como Isso é um fato, né E olha naquela foto ali Ele mobilizando a galera geral Muito, gente Eu já fui em vários shows dele É bom E ele tem evoluído muito mesmo, né Pessoal É certo Pois pronto Agora vamos deixar ele de lado Deixar ele fazendo os shows dele lá Deixar a galera pesquisando Se tem alguma coisa de errado Se tiver Traz aqui no Super Manhã também É verdade A gente repercute A gente repercute Agora, mudando de assunto, Chesh Sim, Nath Batista Conte-me mais Conte-me tudo E não me esconda nada, Guga Pera, enquanto ele toma um gole d'água, né Pra gente mudar de assunto E essa música E você recebeu seu presente da Provanza? Ainda não 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 Você não recebeu seu presente Eu recebi Como assim? Ela tá quase acabando Estamos ouvindo aí Evonei Fernandes, né pessoal Vocês viram que eu Eu tava ouvindo aí Eu tava nos bastidores Veio o cantor aí Que parece que gravou com Evonei, né E a gente vai falar Não especificamente do Evonei agora, gente Mas Ah, Matheus baixou Mas De uma situação que ocorreu Nesse final de semana No dia 27 Na cidade de Palmeirópolis Onde uma jornalista Diz que foi agredida Por um ou dois seguranças Do cantor Evonei Fernandes Essa aí Essa jornalista Essa jornalista que tá na tela Que tirou Tirou essa selfie com ele E parece que depois dessa selfie Ela queria ficar no palco Próximo ao palco Alguma coisa assim Pra tirar fotos Que ela faz cobertura jornalística Pra cidade dos eventos, né Ela queria entrevistar ele No caso Parece que foi Depois dessa selfie Depois dessa selfie Ela disse que foi retirada Abruptamente Do local do show E E Gente, tem fala dela Pra gente entender mais Eu posso colocar, diretor Aqui no áudio do meu microfone Se não puder Pode Já autorizaram aí Vou colocar Só um minutinho Pra gente entender esse negócio Pessoalmente Porque Caio Milde, né Eu conheci ele como blogueiro Como influencer Como cantor Eu desconhecia Mas como foi Eu não consigo entender Como eu tava contando Na hora que eu entrei Tirei a selfie Sair Me pediram pra sair Do cercadinho Eu falei Vou ficar aqui Porque eu quero entrar O cara da Shalom Publicidade Que é o organizador do evento Mas a esposa Foi lá e conversou com o cara Com segurança Deixa ela ficar à vontade Entrar e sair Pra ela tirar as imagens Pra gente Aqui da Shalom Pra Palmeiró Não, aqui ela não vai entrar não Se ela quiser subir agora Ela pode subir Mesmo assim Eu fiquei quietinha Parada Eu imaginei Eu vou neio Vai subir Ele vai deixar Só que o cara Começou a me zombar Cadê seu uniforme Por que você não tá De camiseta preta Eu não tava De camiseta preta Eu tava de saia De camiseta Eu não tava De camiseta preta Como assim Você vai subir aqui Como assim Como assim Você vai Você não tá Você não parece jornalista Você não tem cara De jornalista Ele ficou zombando Com a minha cara Sabe Ele ficou zombando Da minha cara Me criticando Como profissional Aí por fim Ele pediu segurança Que tava na porta De uma empresa terceirizada Tira ela daqui A força Aí foi a hora que eu gravei Antes eu não tinha gravado nada Quando o cara pegou Nos meus dois braços Me apertou E me puxou pra trás Quando ele puxou pra trás Eu pedi respeito Eu falei Olha eu tô aqui fazendo O meu trabalho Eu falei essas palavras aqui Eu sou evangélica Não curto esse tipo de evento Porém eu estou aqui Fazendo o meu trabalho E gostaria que você Fizesse o seu Como segurança Ele fizesse o dele E o cantor cantasse Mas por favor Me deixe fazer o meu trabalho Só que eles não deixaram Me arrastaram pra fora Com toda força Eu fiquei tão descontrolada Que eu não entrei mais Eu não fiz questão de entrar Eu só fui na polícia militar Que tava lá fora na entrada Relatei o problema Na polícia militar No segurança O chefe da segurança Me pediu desculpa Falou Olha realmente você tá certa e tal E fui na delegacia Fazer o boletim de ocorrência Gente Essa é a versão Da jornalista Lá de Palmeirópolis Que diz que Deu pra entender no áudio Que realmente ela foi Tirada A força do local Que tava Com o cantor Ivonei Fernandes A equipe do cantor Falou com a nossa produção E disse que Não tem ciência Desse acontecido Que o que eles sabem É realmente o que tá na tela Que ela conseguiu Tirou uma selfie Do cantor Que ela foi bem recebida Lá no camarim Pelo cantor Que eles tem A dizer Sobre Esse ocorrido É isso Que eles realmente Desconhecem Não tem conhecimento Que aconteceu alguma coisa Com ela Realmente Eles dizem que Se pegaram de surpresa Com essa notícia Aí ela comentou Também Sobre essa selfie Gente Só um minutinho Aí eu entrei Com essa pulseira Pra Entrar Aí Na hora Eu só fiz Uma livezinha Rapidinho Eles tão postando Esse daí Falando que eu tirei Uma selfie O que acontece Você pode até Colocar essa daí Eu tirei a selfie Com ele Eu até vi Um comentário lá Inclusive Na hora que eu entrei Tive que usar Essa pulseirinha Porque eles não Me deixaram entrar Ela diz que Só tirou Essa selfie Logo depois A selfie Que foi ocorrido Que ela Queria Parece que gravar Com ele Alguma coisa assim E ela já foi tirada A força Do local Pessoal No momento Exato do trabalho Que ela precisava fazer Isso realmente De acordo com Ela disse Que ela não conseguiu Segundo ela Foi E o sindicato De jornalistas Aqui do estado Tocantins Se manifestou Realmente Sobre o ocorrido Dando a sua Indignação Sobre o ocorrido Que querendo ou não A imprensa Tem que ter O seu direito De trabalhar E fazer o que é De prática Na constituição Para o jornalista Fica o espaço Aberto Para a equipe Devonei Quiser esclarecer Mais alguma dúvida E também Para a jornalista Se ela quiser Acrescentar alguma coisa Tá aí gente Tá aí gente Que lamentável Vamos acompanhar Esse caso Muito chato Essa situação E vale ressaltar Que esse tratamento Não foi do artista Para com ela Isso mesmo Vale ressaltar Que as pessoas associam Muito o artista Com uma pessoa Talvez foi uma falta De comunicação É o que acontece muito A falta de comunicação E o artista em si O Ivonei Não tem como controlar A equipe dele Eu não sei se foi Pelo que ela falou Pelo que eu entendi Segurança terceirizada Que talvez nem tinha Como posso falar Ligação com realmente A equipe do cantor Não tem como ele realmente Controlar tudo aquilo ali Que tá no exterior dele Porque o artista Vai ali pra cantar E tal E ele tem a equipe Realmente pra controlar Toda aquela situação Que tá ali do lado Então a gente É bom pontuar Que o Ivonei Não tem culpa Nessa situação E a gente não tá Afirmando nada Obviamente A gente tá apenas Repercutindo no caso Que aconteceu E só ressaltando O nome da jornalista Que é a Rosineide Do Mapa da Notícia Mapa da Notícia De Palmeirópolis Isso mesmo Márcio Batista Um abraço pra ela É complicado Da mesma forma Só acrescentando Júnior Que tem muitos Seguranças Educados Prestativos Atenciosos Também tem aqueles Que falham Na sua comunicação Na sua expressão E a gente entende Que é um momento De muita adrenalina De muitas pessoas De muita energia Tem hora Tem horário pra cumprir Tem horário ali Pra tudo E as vezes O segurança ali Ele acaba se exaltando E acaba fazendo aí Alguma coisa Da qual não deveria E não entendendo Nath De fato Que ele estava trabalhando E da frente dele Tem uma outra pessoa Também trabalhando Também trabalhando Isso é Essa é a verdade Isso realmente é complicado Mas a gente vai acompanhar Esse caso E vai trazendo Os desabamentos dele Aqui no Super Manhã Nath Eu não sei se vocês lembram Mas teve um tempo Bastante Bastante tempo atrás De uma confusão Com segurança também Que eram as seguranças Do Gustavo Lima Que foram tirando A força A Roberta Miranda Que era uma outra artista Também E isso deu um balaco Baco danado Depois o Gustavo Lima Pediu desculpas pra ela Fez toda aquela Reconciliação ali Porque é o que a gente Acabou de falar As vezes não é o artista O artista ali Nem tá sabendo de nada E o segurança ali Acaba se exaltando Verdade Tanto é que tem cenas Que as vezes a gente vê Nas redes sociais De seguranças de artistas Impedindo fãs De chegarem no artista E os próprios artistas Não deixam Deixam Verdade Isso acontece muito E realmente o segurança É pago pra aquilo ali Né Guga Pra proteger Não deixar as pessoas Se aproximarem tanto E ele acaba Muitas vezes excedendo Aquela linha E vamos fazer um apelo Chete Sim Nath Vamos fazer um apelo Vamos Você que é segurança Querido segurança A partir disso Seja mais empático Tá Não tô generalizando Não tô dizendo que é todos Verdade Nath Mas você que tem Os seus nervos A flor da pele Digamos assim Que tem o costume De deixar o sangue Subir pra cabeça Tenha um pouco mais De empatia Tenta entender ali O que o jornalista O profissional As pessoas estão tentando fazer Tá bom Se coloque no lugar do outro Porque hoje você tá Como segurança E amanhã você pode Tá como plateia Tentando ali tirar uma foto Fazer a cobertura Então ó Chicote pra você Viu Chicote pra você Cada trabalho Cada trabalho tem sua importância Nath Batista Hablou mesmo Ah gente Às vezes a gente tem que dar uma chicotada Não é verdade Com certeza Não tô generalizando Não tô dizendo que são todos Inseguranças Sim Inseguranças que eu conheço Que são maravilhosas Mas tem aqueles Que pensam até que é o artista Isso é verdade Infelizmente Nos comentários Nas redes sociais ali As pessoas ligaram muito E isso é o artista Mas é o que você tava falando Nath Ligaram muito ao artista O pessoal teceu comentários Ao Evonei Fernandes Realmente é bom pontuar isso Que não é o Evonei Foi alguém da segurança dele Ou de segurança terceirizada A gente não tem essa informação ainda Não podemos afirmar Que é realmente da segurança dele Mas foi alguém da segurança dele Ou de segurança terceirizada Não foi o cantor Ah ainda tem essa questão ainda Isso Tem essa questão Que foi de segurança terceirizada Pode ter sido Que não tenha vindo realmente Da equipe do cantor Evonei Fernandes Por isso realmente é bom A gente ir acompanhando E apurar realmente esses fatos E tem outra questão Que o cantor O artista Tem que se manifestar também Publicamente Realmente Na situação dessa Isso verdade A gente espera que o Consiga falar com o Evonei Não vai O Matheus disse Que ele não vai se manifestar A produção tem que ter contato Com ele A gente falou ontem A nossa produção falou Com o Fábio Que é o empresário dele E o Fábio falou Que realmente desconhecia Essa situação Que pra eles não Aconteceu esse episódio E o que ele sabe É que ela conseguiu Tirar a selfie com ele E foi tratada muito bem Muito educadamente Enquanto ela estava lá No camarim com ele A informação que o Fábio Diz que tem Que a equipe dele tem É essa Aí gente Tá aí né Lamentável Temos áudio Mas alguma coisa Produção Pra soltar Pra jogar Algum documento Ou a gente segura Acho que só temos isso Na atividade Só por hora Vamos falar de um Eu não vou dizer despedida Mas um até logo Um até logo Será que é um até logo Um até logo Um até logo de quem Cristina Da Cristina Rocha Ah tá Não Guga Parece que eu ia despedir Também Gente Nossa querida Cristina Rocha Que era uma das Patas da casa Aqui no SBT Ontem se despediu Oficialmente Do Sistema Brasileiro De Televisão Falei certo chefe Do Sistema Brasileiro De Televisão A Cristina Rocha Gente Que ontem Oficialmente O SBT Lançou nota Dizendo que ela Estava desligada Foi em comum acordo Desligada oficialmente Do SBT Ela que Tem muitos anos Que estava no SBT Teve uma passagem De duas semanas Agora no programa Tá na hora Que é um programa Que é passado Nas tardes Agora aqui Do SBT E ela disse Que Ela até Falou Nas redes sociais Guga Que não se identificou Muito com o programa Não é muito ali O que Combinava mais com ela Ela disse Combina mais com a área De entretenimento E ele era um jornalista Um jornalismo muito Como eu posso dizer Hard né Como se diz Um jornalismo muito hard E tal Não combinou muito com ela Ela disse que Foi vendo ali Nos pilotos Que não era muito A pegada dela E aí a produção Foi falando Cristina vamos tentando Vamos adaptando E tal Quando foi pro ar Ela disse que realmente Não se adaptou Não é o que combina com ela E ela foi Comunicou a produção Que não daria Pra continuar no programa Ficou nas geladeiras Algumas semanas E ontem O SBT anunciou Que tava desligando ela Em comum acordo Pessoal A produção Tentou resgatar Na época que ela Virou o auge No Aqui Agora Isso realmente Você lembra disso Guga é do seu tempo Guga Eu pensei que não era Do tempo do Guga Na arte batista Tentou realmente Mas parece que Ela disse que não combina Mais com esse tipo De programa Não realmente Não é mais o perfil Dela E a casa E a casa e ela Em comum acordo Se desligaram Mas falta Eu gostava Eu gostava Não Eu gosto muito Da Cristina Rocha E ela frisou também Que porque saíram Alguns boatos De que ela teve Algumas farpas Trocadas com o Marcão E no vídeo Lá no Twitter Que ela publicou Ela disse que não Teve nada disso Que o Marcão do Povo É um querido Pra ela É um amigo Coraçãozinho Mas o que eu ouvi falar Também É que na produção Dizem que Acho que por ela Estar insatisfeita Com Não era o perfil dela E tal Que ela estava realmente Um pouco estressada Que ela soltava farpa Não sei se com o Marcão E ela falou sobre isso Ela falou que acordava E já ia apresentar Com aquele desânimo Porque ela falou Que trabalha por amor Por paixão E ela não conseguia sentir isso E ela descontava Aqui na produção Que tem uma diferença também Nos maquiadores Nos cabelos Ela descontava Que a gente ficou sabendo É mesmo, Che Eu não sei Eu não sei se ela tem perfil Nem o Léo falou disso Porque ela é da casa Mas eu posso falar Que a gente não está no nacional E tem uma diferença na gente Programa gravado E programa ao vivo Ela fazia o Casos de Família gravado E de repente Colocaram ao vivo Todo dia Aquele compromisso ali Sim, realmente Tem essa parte Gente, eu amava ela No Casos de Família Era a cara dela Que do Lino Nossa Quando chegava lá Uma preguiçosa Um gigolô E ela Ó Peia, menina Peia Falava assim E tem um vídeo do tombo dela também Os tombos Tombos, né Que foi mais de um tombo Foram históricos os tombos dela Que ela levou na E ela falou que realmente A cara dela Ela caía, né Ela ia caindo ali Ela se entregava no programa E era tão frequente Que parecia até armado Mas na verdade não era Por quê? Porque o salto dela Era desse tamanho, né Né? Bom altura E aquele piso liso Aí, ó Desliza a via com Deus Será que vamos ter mais uma apresentadora no GNT? Gente, eu acho que ela combina com o perfil do GNT Você acha, João? A Globo tá pegando tudo que sai dos outros lugares Ela combina no GNT Ela ia fazer O GNT aborda muitos temas familiares Sim, combina com ela Será? Será que ela não vai pra internet, não? Vai seguir carreira ali nas redes sociais Nath, pode ser Fazer trabalho de publicidade A gente vê muitos casos, né? Pessoa que sai da TV Realmente em placa numa carreira ali na internet Que muitas vezes não quer mais nem voltar pra TV, né, gente? Que acha ali o seu... Uu, tem textão agora do Vicente aí, hein, gente? As mensagens Boa sorte pra Cristina Boa sorte pra Cristina Boa sorte pra Cristina Trate melhor os cabeleireiros e maquiadores, Cristina Rocha Muitas mensagens chegando aqui no Super Manhã Vicente tá participando com a gente Bom dia, hoje é 3 de maio Comemora-se o Dia dos Netos Portanto, nome dos meus netos Caio, Natália, Minha Chará, Fernando, Luana e Caroline Parabenizo todos os demais netos Eles representam a verdadeira dádiva de Deus E são os responsáveis pelas futuras gerações Olha que bacana, um excelente sexta-feira Vicente Aguiar, um beijo pra você Obrigada pelo carinho Mandou foto dos netos Olha os netos Coisa linda Quem mais, Júnior? Bom dia, me chamo Tailane Manda um beijo pro marido dela, Ricardo André E um abraço pra meu pai, João Neto, do trio Axé Axé, obrigado Super Manhã, vocês tudo de bom Trazendo sempre notícias da nossa região Um abraço, minha amiga Tailane Um beijo Valeu, bom dia, preciso ganhar Me ajuda aí, Super Manhã Tenho que ir na Expo Gurupi Estou sem nada É o Renato Vai dar certo, Renato É um bom motivo É esse aí, foi bom Vera Lúcia também participando Bom dia, eu mereço ganhar os 50 reais Pra me completar Pra pagar minha água Vera Lúcia de Araguarina Beijo pra você Bom dia, gente Se tiver sorteio, me coloca Sou a Sandra da 1206 Sul O programa é muito legal Parabéns Abraço, Sandra Obrigada, meu amor Bom dia, estou assistindo Super Manhã pelo YouTube Manuel do Bico do Papagaio Valeu, um abraço Um abraço, Bico do Papagaio Lá no comecinho do Tocantins Coisa maravilhosa Fagner Olá, meu nome é Fagner Quero participar do sorteio Moro em Luzimangues Beijo pra você, Fagner E pra todo mundo de Luzimangues É o Heldo do Nascimento Bom dia, me chamo Heldo Moro em Taquari Me coloca no sorteio Já tá participando, Heldo Quem mais? Bom dia Aqui ligada nesse maravilhoso programa Amo um sertanejo na sexta Elizabeth Correia Do Araguaína Sul Valeu Ela gosta Quem tá participando também Bom dia Sou a Diana Do Setor Universitário Araguaína Beijo pra você, Diana A Margarida Silva Bom dia, sextou Nath, Guga, Júnior Estamos ligados Me coloca no sorteio Me liga Quero fixo Olha aí Me liga Olha, a Jússi Júnior Tá chique hoje Obrigado, Jússi Hoje ele tá todo nos panos Suleine Bom dia, povo Sextou com 50 no bolso Bom dia, Nath Guga, Júnior Uma ótima sexta-feira Abraço, Luiz Tadeu Valeu Raimunda Bom dia pra vocês Quero participar do sorteio Sou a Raimunda de Taquari Ufa Beijo pra você Quem tá participando Bom dia, meus amigos Manda um grande abraço Pra todos vocês Mando, na verdade Sou Gil de Mar Porto Moro em Palmas Tocantins Na quadra 1305 Quero participar do sorteio do Pix Ele quer o Pix Ó o Arlen ali Quero o Pix Uhul Gotei Patrícia Bom dia, Patrícia Bom dia Estou acompanhando vocês Nessa sexta De Lagoa da Confusão Olha aí Lagoa da Confusão Olha só Ai, o bom dia dela Esse lugar é lindo Viu? Olha só Vocês não tem vergonha não Que susto, Márcio Você me deu De ser o melhor programa Mas você tá com essas coisas Que meu coração É fraco, Márcio Você me arrasou Você me arrasou, viu Márcio Você quase me infarta aqui Beijo pra você Bom dia, lindos Nath, Guga, Júnior Estou aqui todas as manhãs Ligadinhas Ligadinhas Só pra ver a alegria de vocês Ah, que lindo Por isso mereço o Pix De 50 reais Porque estou com os melhores Beijo Um ótimo final de semana É a Angela Da 1103 Sul Júnior, falei lá no Insta Por isso acorda cedo Ah, ela falou no meu Insta mesmo Que realmente acorda cedo Pra ver o Super Manhã Olha que linda Beijo pra você Bom dia, apresentadores Do programa Super Manhã Aqui, Gilmar de Melo Moro no São Francisco de Assis Rio Grande do Sul Estou assistindo pelo Youtube Gosto muito do programa Deus abençoe vocês Uau, Guga Legal Obrigada, Gilmar Muito bom pra você, querido Quem tá participando também Bom dia, Guga Nath Júnior Quero participar do sorteio De 50 reais Vai me ajudar a comprar Um leitinho aqui Pra criançada daqui de casa Bom final de semana É a Marcilane Do Taquari Deixo pra você Bom dia Me põe no sorteio Que eu pinto É o Jorge A produção já ligou Parece que já temos Uma ganhadora Será, talvez Alô, bom dia Alô Toc, toc Alguém aí Bom dia Eu tô ouvindo risadas Tá com vergonha Ah, não atendeu Não atendeu Ou não falou Atendeu É tipo assim Ficou com vergonha Como é que você fica com vergonha É dinheiro 50 reais É o Pix É o Pix É o Pix De 50 reais Então fica pra próxima Produção Vamos ligar novamente Vamos ver se vai dar tempo Um minuto Um minuto Bora lá Bora levantando Se não atender A gente deixa pra segunda Seis Fecha-feira A gente te espera No mesmo horário Nosso encontro marcado Beijo no seu coração Que o papai do céu te abençoe Até segunda Obrigado pela companhia Bom fim de semana E até segunda Tchau gente Tchau gente Até segunda Fiquem com Deus Eu me sinto jogado